Estás aqui, curando um monte de dor Te adoro, te adoro Estás aqui, esperando o coração Te adoro, te adoro Te adoro Estás aqui, somando histórias Te adorarei, Deus te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Os das escolhas Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Os das escolhas Tchau, tchau. 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 Tchau.